A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E INVENTARAM ESSA SORORICIDADE Que eu não sei se esta muito correto ou não Eu acho que não, não faz muito sentido Mas eu já vi a portuguesada mais de uma vez Eu gostei como o inimigo espera lutar com o outro Ah cara, mas isso nas lutas é... Ah, é comum... Você esta brigando com alguém e você não vai dar um soco por trás Mas esse bicho é tipo um alienígena que eu... Eu daria, seria bastante boa Maneiras-aranhas né cara Dá pra pular aqui? Será? Ainda não sou Power Ranger, né? Uma lapada na orelha É legal que ela dá uma voadora tipo, na altura de um palito de fósforo É, cara, ó É, mas é que dá voadora em espaços extremamente curtos Meu, peraí, só para o punk Só para ver o sprite alguma coisa Só para ver o sprite Deixa parado, deixa parado Veio, ó a cintura Dessa mina, cara, ela não respira Ela não tem costela, mano Tá certo isso não E ela não tem expressão no rosto Os outros tinham Ah não, os outros tinham um rosto Parece aquele bichinho Da Viagem de Shihiro Só tem um risquinho no olho A Viagem de Shihiro, a história que conta A vida de uma menina que usou muitos tóxicos E ficou tendo umas várias fritas Ó um frango, cara É, frango é meu Como você se sente Como você se sente, Arthur, sendo vegetariano e comendo um frango Cara, a minha mesma preocupação é Eu tô no esgoto e achei um frango dentro de uma caixa É verdade Também é aquele negócio, né, cara É tipo Castelvânia, você tá num castelo Que ninguém visita há 100 anos E tem um bife na parede O que você faz? Come É verdade É, mas é sempre o roast meat, né Que é a carne estragada Não, roast não é estragada Não, roten, roten, desculpa Não, não, não Normalmente é o roast Não, mas eu acho que eu já vi o roten meat Tem o roten meat, eu acho que no... Mas aí te zoa, não zoa? No Symphony of the Night? Eu acho que é no Symphony of the Night Mas também você é o Alucard, né, cara No Symphony of the Night, então foda-se Você é o filho do Drácula Exatamente, você já é... Você é tipo o filho do capeta, né Você já é o zumbizão, velho Já é o zumbi mestre Cara, eu não gostei desse Goat Mas tem aquela também, né, cara Se você tomou uma facada, uma voadora na cara, explodiu Tipo, a melhor coisa pra recuperar a sua saúde é comer um frango Ah, sim É uma carne branca Eu tô pensando no período de digestão, né Porque ela come o frango e continua lutando, né Tipo, acho que... Cara, é instantânea a digestão Ou falou o cara que jogou Fallout New Vegas no modo hardcore, né Tipo, a carne demora pra ser digerida, né E tem um parafuso voador É, mano, é tipo o inimigo do Mega Man, velho É verdade, é uma cópia barata Isso eu tenho certeza absoluta que nunca existiu um Power Ranger Com certeza Um parafuso que voa e tenta te explodir Exato Vamos lá Go Ué É hora de virar Power Ranger, né, cara Mas já? Todo mundo tem sua hora Esse monstro nunca existiu um Power Ranger, cara Cara, eu não duvido que tenha tido um monstro de muitos olhos Não, para, não Isso aí não, não Japa, sério Ele é feito de olho, mano Mano, olha o tamanho dela, cara Eles simplesmente pintaram o Sprite Mas aí o que rolou? A Power Ranger rosa tinha sainha E tinha peitos Ela não tem nenhum dos dois aqui E ela tinha... O capacete era diferente Ele era mais branco que rosa, cara Ele é tipo, não Na verdade Esse Power Ranger rosa Ele é tipo o Ranger vermelho Que, tipo, envelheceu com o tempo, né Desbotou Que bizarro, cara Cara, é bem vagabundo esse jogo, hein, cacete Vagabundo não Lembrando o que? Que somos fãs do Power Ranger The Movie Que é muito bom Olha, só o que você tem, mano Ah, se você apertas pra cima e atiras É, você também Dá pra ser meio... Quackshot? Quackshot, cara Tinha que ser E aí, como faz? Ué E aí, Robin? Ih, cara Ah, não, mano Que tenso Cuidado que tão querendo minha bunda Que tenso, velho Por que que eu vi isso? Ah, que vergonha Eu não quero mais viver nesse mundo Que tenso, mano Para de soltar fumaça na minha cara E é meio difícil de fazer ela entrar, cara Ela não entrou de primeira Por que? Por que? Sai, fumaça Vai, entra Aí, ó Tipo, é meio mongo como ela é É, cara E você não faz nada E você falou, cara O capacete não tem absolutamente nada a ver com... É, então, exatamente Mas assim, fico pensando eu, Arthur Eu vou te fazer um questionamento agora Ah Cara É um jogo licenciado É É um jogo licenciado pra fazer um trocado, cara Como tudo... Tudo bem Lembra os bonequinhos como era um vagabundo, cara? Aqueles que viravam a cabeça, né? Mas assim, tudo bem Mas, porra A gente até entende de um jogo não licenciado Você, tipo, usar as referências Ao, enfim Ao desenho Ao filme Ao que que quer que seja Por que aparecer o Gol se eu não vou? É, você vai pra baixo Nossa, velho Pinha que o Mario, mano Caralho Que ruim esses sprites, mano O pior também Você tá... Você tem um arc flash Aqui você vai fazer Vai dar arcado nas pessoas, obviamente A melhor coisa a se fazer Nossa Que... Mas então minha dúvida é, cara Por que fazer uma coisa que não condiz com o que é o seriado? Cara, é... Provavelmente o seriado estourou antes do que eles esperavam nos Estados Unidos Eles nem esperavam que fosse estourar tanto Eles foram lá e falaram Mano, a gente tem que fazer um trocado rápido Tá, mas assim... Se você consegue fazer um Ranger... Provavelmente isso é um jogo que saiu com outro nome no Japão Da Bandai E eles só renomearam pra Power Rangers Será, cara? Mudaram os sprites Ah, não sei não, nem... Ah, tá, entendi, entendi Mudaram os sprites É bem possível isso que você tá falando Tipo, você bate, você sabe... Pelo som você sabe que você tá quebrando o negócio Uhum... Só que não... Não tem animação É... Você percebeu? Você vê que ele é um jogo feito a toque de caixa Pra tipo, fazer um trocado a mais, cara Assim... Não dá pra culpar os caras por quererem dar comida pras crianças Não, com certeza não, mas... Mas tá ruim, é... Não, não, dá pra culpar assim porque o jogo é ruim Mas... É, entendi Tipo assim, dá pra culpar... Não, você pode dar comida pras crianças pra um jogo bom Tipo, que nem... Aquele negócio... Você acha que o Miyamoto fica com vergonha quando chega em casa? Exatamente À noite Não fica Dorme com a cabeça tranquila, né? Nossa, sem dizer que é ruim Agora vai falar, vai falar, cara, que... É... Rockstar com GTA V Não deu comida pras crianças Deu muita comida pras crianças Deu muita comida Muito bem obrigado Mas ao mesmo tempo, quantas THQ não deram comida pras crianças? É... E faliram Ixi, eu odeio essas coisas Ó a perninha dela balancindo Nossa, é muito ruim, né, véi? Tipo, as minas do nada sincronizadas fica assim... Parado na água Olha, o cara não nada, ele... Ele desce Nossa, ele tá tentando me acertar, cara, sai! SAI! Vai por cima, mano É isso que eu tô tentando Só que ela meio que fica travando Ah, não dá? Só que não dá pra você ir por cima Ah... É... A droga E ela nada sem as mãos, né? Como é que ela tá se mexendo só com os braços? Só com as pernas? Olha o tamanho dessas pernas, véi! É tipo o Roberto Carlos Mano, não tem o que fazer, você não consegue se defender, véi! Não, essas pernas é tipo, mano... É na Rickman, né, cara? Dois metros de perna, quase Mano, você não consegue se defender dos vilões Ah! Eu ia... Eu ia... Eu ia... Eu ia tirar um... Um arco e flecha na orelha dele Cara, sem dizer que... Assim, o jogo não... Não proporciona muito desafio Então, é... Eu ia falar exatamente isso, cara Foi o que aconteceu no chefe do episódio passado, né? Você fica lá batendo, batendo, batendo e morre Fizeram algo... Ah! A gente conseguiu fazer o sprite do chefe desaparecer Legal Tem que esperar a água subir pra entrar no meio dos dois Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer um chefe baseado só no sprite sumindo Tipo... É... É o recurso que eles descobriram Será que eles não fizeram o sprite daquele chefe andando, véi? Não, você tá me zoando que eu não consegui acertar o item Tem que subir ali em cima, se pá, né? O que que eu peguei? Então, eu não sei pra que serve isso Uma bomba É outra bomba? É que você pode gastar uma e outra antes do chefe Será? Ah, faz sentido, cara Parece verídico Boa energia E ela não... Ela não ataca... Embaixo d'água, né? Não, é um saco Eu tenho que esperar a água abaixar Ah, legal, perder energia Ah, não Será que dá pra ir por... Não dá Parece o jogo do Wolverine, cara O jogo do Wolverine de NESC, cara Você perde energia quando você... Tira as garras Tem noção do que é isso? Tem como ser mais tosco do que isso? Qual... Qual a justificativa que eles deram pra isso? Não sei, cara É que corta a pele, né, velho? É, mas só que esqueceram que ele tem fator de cura, né? Mas demora pra curar Chegamos no chefe Tem que perder pra segurar Oi, bonitinho Nossa, ele faz difícil isso, hein? Difícil pra caralho isso, hein? Não, é muito fácil Mano, ele me bate... Nossa, ele não tirou... É, não tirou vida, cara Use especial, Tuti Vamos ver o especial da... Olha, capterodacti, o maluco Tem que ver o que é isso Tem que ver o que é isso Ah, ele mudou de cor, já Mudou não, é que ele tá comendo Mas assim, é... O contato com ele Não te faz perder sangue, né? Não, não, não Não, eu posso ficar aqui, ó Pronto Ah, não, você tá avisando É, cara... Olha, ele tá morrendo Ele tá explodindo, cara Foi bom... Agora ele é só um olhinho Mano, é igual ao primeiro chefe É verdade Não, o segundo Ah, o primeiro Que virou a cabeça Ah, é verdade Só que o primeiro ainda dava... O primeiro chefe é mais difícil Vai, cacete Ele responde meio mongol aos pulos também Vai Vai, mano É durão o controle mesmo, né, cara? Muito Bagarai Não é algo gostoso de controlar Matou? Acho que ele foi pro saco, hein? Matou Finalizamos Passa Word 39-04 Vamos fechar aqui? Já era Vamos que vamos Então até o próximo episódio Até 39-04 04 Media Até a próxima Não foi Tchau Vamos lá Obrigado.